Dois suspeitos de tráfico de drogas foram presos por meio de uma ação policial no bairro Jardim do Treva, em Governador Valadares. Celulares com a TNJ e câmeras de monitoramento foram apreendidas, né? O Lucas Alves tem informação dessa ocorrência pra gente, Lucas, por favor. Nico, foi descoberto aí no Jardim do Treva, após denúncias da polícia, de que este homem e a mulher dele estavam fazendo tráfico de drogas na porta da residência. Na porta da casa dele, segundo a polícia, havia, e também segundo a denúncia da polícia, que confirmou, havia uma câmera de vídeo de monitoramento que acompanhava a entrega das drogas para quem fosse na residência buscar. Segundo a denúncia também, as drogas eram maconha, crack e cocaína, que eram comercializadas na frente desta residência no bairro Jardim do Trevo. A esposa do homem, ela também participava do tráfico e também é suspeita neste caso. No registro, o policial, Nico, conta que o suspeito não saía de casa porque estava em guerra no bairro. Os policiais monitoraram a casa após a denúncia e viram as ações, o comércio acontecendo, no momento que eles foram até a residência para abordar o suspeito, que fugiu para dentro da residência, tentou esconder a arma de fogo debaixo de uma folha de baraneira, segundo o relato da polícia, e ele foi pego dentro do banheiro enquanto estava tentando descartar, consumir, no descarte, as quantidades de droga. Assim, os policiais foram na casa do homem, ele foi preso e a mulher também por tráfico de drogas. E nós vamos ouvir agora o tenente Rafael Lemos, que vai trazer também mais detalhes para a gente. Durante a operação no bairro de Agenda do Trevo, a equipe Tático Móvel de posse de um disco de denúncia unificado, relatando que na rua 17 estaria ocorrendo a intensa comercialização de entorpecentes e que o indivíduo estaria de posse de uma arma de fogo. As equipes Tático Móvel foram colocadas no terreno para monitorar o local, foi constatado o tráfico de drogas, as equipes cercaram o local, o indivíduo tentou evadir, pulando para casas vizinhas. Ele foi abordado no interior de uma casa na rua 7 e durante busca foi localizado uma pistola, calibre 380, carregada. Foi localizado, com a ajuda da cadela de faro, Atena, foi localizado tabletes de substância análoga à maconha. Foi localizado mais de R$ 1.500. Duas câmaras foram apreendidas, que eram utilizadas para monitorar a chegada da equipe policial. O casal foi preso por tráfico de drogas, associação para o tráfico e poste ilegal de arma de fogo. Está aí o registro, Nico, do caso que foi registrado também no bairro, aliás, que foi registrado no bairro Jardim do Trevo, aqui em Governador Valadares, desarticulando esse tráfico de drogas no bairro. Eu volto com você. É, pelo menos uma parte dele, né, Lucas? Está aí dado o recado, né? A polícia vai fazendo esse trabalho aí, como se fosse enxugando gelo, mas tem que fazer, né? Tem que fazer.